Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E pra quem não viu, matei o Ramon de faquinha na última Então se você não viu, vai lá e confere no canal do Ramon Porque foi muito top, usamos aquela estratégia do sapo cor-de-rosa Morre! Ah, sapo de rosa Usamos a estratégia do sapo cor-de-rosa Opa, e pra quem não sabe Desse modo aqui, tem que ir fazendo pontuação pra trocar de arma Até chegar na faquinha, velho E aí o negócio é tenso Tô atirando ali em você, não é você não É a ponta do bagulho Eu achando que era sua cabeça Ui, quebrei a perna Aê! Só que também Não recupera a vida quando você mata Tá muito nervoso Tá muito nervoso Quem que tá nervoso aqui? Você, você tá querendo muita kill Tem que deixar kill Pegar umas assistências Ah, essa arma ruim Essa arma ruim Essa arma ruim Eita, tá difícil acertar os tiros, hein Tá Não, não três de vida Se eu cair aqui embaixo, eu já morro Aê! Como diz o nosso amigo Silvio Santos Morre demônio Morre demônio Aê! Cadê tu? Ué! Tô aqui no mapa, pô! Onde é que tu tá? Ah! Opa! Peguei essa kill aí Ah, você já apareceu mirado, pô! Não! Eu vi você andando Aí fica easy Ah! Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tá de sacanagem Você passou a partida anterior inteirinha na frente Então, então Dessa vez eu vou te matar de faca Faz sentido, não faz não? Não, só que eu vou te matar de facinha da outra vez Ah! Aí, ó! Lá vem Cadê você? Eu tô aqui nessa casinha Eu tô embaixo dessa casa ali, ó É? Sei Vai vir não? Sei Eita! Cadê você? Ah! Eu tava ali Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Opa! Morre só Morre! Que eu tô na frente! Ah! Não! Iiii! Disparei na frente! Já era! GG! Abalei Abalei o psicológico Muito! Muito abalado! Igual fiquei na última E aí, como faz? Cadê você? Ah! Mentira, velho! Não dei um de dano em você Não! Ah! Não, 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 não! Droga! Acabou a munição! Ahhh! Que saco! Só venho! Puta, que la vida! TK TK Por que eu sempre fico emocionado quando eu vou gravar para mim? Pois é velho, o que está acontecendo? Pareça Ramon, cadê você? Não! Agora melhorou a arma Peguei arma com mira Já? Olha os cheirinhos subindo de aqui Está me vendo não? Estou te vendo Pois é né Eu fiquei atirando só nas perninhas Pois é né Opa, calma Ô louco, para! Você matou eu Fazer um shotgun Foi de chacina hein Ota merda, vai ser foda que vai rodar uma shotgun hein E agora? Aí não tinha como também né Galera, quando eu nasci eu não andar de cara Dá uma olhada em volta né Sim Aí está a dica Acho que eu derrubei um barril Acho bem que você viu Eu vi Parceria e contatado com o mesmo time Vou te matar dando um pulo hein Aham Ah cara Eu dei 3 tiros na sua cara Como que eu vou te matar de shotgun de longe? Ué, aí você se vira Isso é algo que você tem que resolver não eu Estou te dando um dano meu não? Não Ai Acertei hein Ah Para, da onde? Você está de shotgun? Acertei hein Hum, tem que começar a gravar onde você está Tá Eita essa mira aí Que mira? Então, exatamente isso Que mira? Que mira? Não ia atirando nem uma vez Ah Não 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 quer dizer que eu consigo dar um tirinho de longe Não Não Ah cara Shotgun não dá não cara Você está de shotgun também? Não Uuuuuh Que maceta? Eu só estou morrendo velho Na lata Aí Eu só estou morrendo velho Aí Nem com você de corte eu não mato Nem com você de corte eu não mato Ah, está com 100 de vida Ult Eu estou com 3 agora E você Só parai só Só vem Só vem monstro Dá um tiro aí Dá um tiro aí Dá um tiro para o alto Uuuuuh Que velho Que merda de arma é essa velho? Que merda de arma é essa velho? Que merda de arma é essa que eu peguei? É que eu estava É que eu estava Se vira Nossa, como que eu vou matar com isso aqui velho? É Exatamente isso Ai Ah não Pô Tá de WP Pô Tira um tuf Vem Ramonzinho Vem Onde é que estava a tuba? Oi Quebrei a perna Ah, deu uma colher de chá, hein? Não vai mais se repetir, hein? Não? Não. Cadê? Cadê você? Vem cá, nossa! Eu não pensei que fosse você ali, caramba! Opa! Ah, trocou de arma já, caramba! Ataca lá! Metralhadora! Metralhadora é foda, meu caramba! Metralhadora é pesada! Aquela é ruim de acertar de longe! Nunca eu vou te matar, velho, com essa arma! Ainda tá com ela? Tô! Eu vou manter a distância! A minha também não é longe de distante, mas é melhor que a sua! Bem melhor que a minha! Isso aqui parece uma... Parece uma doze, só que de longo alcance! Acertou! Acertou de novo! Tô com 7 de vida! 5 de vida! Aê! Aleluia! Ih, trocou de arma, hein? Não! Pode correr! É! Aqui é esquiva, velho! Meio esquiva! Meio flash! Ó! Fui ou não fui? Fui! Ah! Merda! Mudei a mira da arma! Fui ou não fui? Você pensa que eu vou, mas não vou! Mano, acertei nenhum tiro, velho! Não pode! Aí! Se me der um tiro, já tô com 20 de vida! Ah! Você tá naquela que não perde a mira, né? Que é um monte de tiro! Aí é complicado competir com uma pistolinha! Eu tenho meus macetes! E agora? Cadê tu? Ah! Tô aqui, ó! Você achou que eu fui devagarzinho? Você pensou que já tinha corrido muito! Ui! Ui! O que você é? Ah! AWP! Ah! Tá difícil de acertar, hein? Tá difícil pro meu lado! Eu atirei, não matei nenhuma, velho! TK está fazendo uma chacina, matou quatro sem morrer! Tu é o cara mesmo, hein! Tô com um aqui na frente só! Ramonzito! Sai do esconderijo aí, pô! O que esconderijo? Tô parado? Eu não tô parado! Você tá! Ah! Caramba, como que eu não matei, velho! Não! Aeeee! É... Tá complicada! Complicado tá minha vida! Eu não tô usando headset, né? Tô! Tô! Tô usando! Só que eu não sou bom em identificar barulho, não! Pô! Eu tô pegando o seu tempo inteiro no som, velho! Ah é? Pelos meus passos? É! O tempo inteiro tô pegando o seu passo, velho! Eu não ouço nada! Bom, vamos ficar aqui dentro da casinha! Quero ver você vim pro X-Zone! Se eu não tá na casinha, já vi você saindo já! Ah! Não! Eu sabia que você não tá na camisa saindo da casinha, só não conseguia atirar! Olha os galãs aí, mostrando onde eu tô! Opa! Ó! Ó! Covardia! Ó! Ó! Covardia! É muito ruimzinho essa arma aqui, velho! Ou eu sou muito ruimzinho com essa arma! Ou eu sou muito ruim com qualquer arma! Ah! Eu troquei de... Botei a faquinha pra dar aquela corridinha mais rápida! Não faz isso! Você tá atirando em mim? Eu tô! Você tá acertando? Não! Nem eu! Não! Essa distância não pega! Você não acertou um tiro! Eu não acertei nenhum em você! Estranho? Será que bugou? Agora eu tô andando! É! Eu também tomei! É a distância cara! Essa pistolinha aqui não chega não! Ah! Me acertou aqui! Me acertou aqui! Me acertou de novo! Tô com 17 de vida! Não chega mas tá me matando né! Me acertão! Vocês tão vendo o TK roubando né! Ué! Mas nós ficamos meia hora tocando tiro ali e nada! Cacete agora! Acho que você me passou! Vou tomar aqui na frente! Ah! Tô com 11 de vida! Percebi! Tuf! Morri! Cadê você? Eu comecei atirando! Por que que eu comecei atirando e você que dá mais dano? Vamos pra trocação franca então! Oh! A gente tá com pouquinha vida! Muito pouca vida! Ah! 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 Você nem conta! Tinha vida nenhuma velho! Eu pensei pô! Vou de faca só pra ele perder level! Nossa! Tô na faca dourada! Tô na faca dourada já? Já! Agora eu vou morrer! Morrer! Vem atirando pra frente! Atirando pra trás! É mole! Não! Eu deveria correr mais que tu! Também acho! Eu nem chego! Então! Então! Revanche! Então! Vamos pra revanche! Ih! Você tá aqui! Tá de mim! Vamos pra revanche da faca dourada? Vem então! 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 Você gosta de pular! Ah! Quanto de vida? 63 ainda Vixe, é bastante Bom, galera É isso Ficou 7x1 pro Ramon Então, não tem que comer pimentinha Não tem jeito não Ok? Mas tem mais duas partidas ainda pela frente Até a próxima Fui!